Charles, conhecido como Carlos de Jesus, nasceu em Estrasburgo, na França, em 15 de setembro de 1858. Aos seis anos, ficou órfão após perder seus pais. Foi criado pela irmã Marie, sob os cuidados do avô. A formação cristã, recebida na infância, permitiu-lhe fazer sua primeira comunhão em 1870. Distante da fé, Carlos de Foucault era conhecido como amante do prazer e da vida fácil. Jovem, entrou para o exército, mas foi despedido por indisciplina. A partir de então, começou a viajar pelo norte da África como explorador. Descrente de tudo, acabou encontrando a fé no confessionário. Entre os anos de 1883 e 1884, empreendeu uma viagem de exploração para o Marrocos. O testemunho de fé dos muçulmanos despertou nele um interrogativo, mas Deus existe, meu Deus, se existe, deixe-me conhecê-lo. Regressando à França, foi surpreendido pelo acolhimento de sua família, que era profundamente cristã. Inicia então seus estudos e pede o auxílio de um sacerdote para o instruir. Guiado por Padre Uvelim, encontra Deus, em outubro de 1886, quando tinha 28 anos, quando acreditei que existia um Deus, compreendi que não podia fazer outra coisa senão viver somente para Ele. Em peregrinação à Terra Santa, Deus revela a sua vocação, seguir e imitar Jesus numa vida silenciosa e retirada. Viveu sozinho, na oração, na adoração, numa grande pobreza, junto das Clarissas de Nazaré. Em 1901, aos 43 anos de idade, foi ordenado sacerdote na Diocese de Viviers, na França. Em seguida, transferiu-se para o deserto argelino do Saara, inicialmente em Ben-Yabés, vivendo entre os mais pobres, depois, foi para o sul em Tamanhasset, com os Tuaregs do Hogar. Levando uma vida de oração, e meditando continuamente as Sagradas Escrituras, depositava a sua adoração no desejo de ser para cada pessoa o irmão universal, imagem viva do amor de Jesus. Na noite do dia 1º de novembro de 1916, foi assassinado por assaltantes, que queriam descobrir o tesouro do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no Sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro de sua vida. Oremos, Deus onipotente e misericordioso, destes a São Charles de Foucault superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São Charles de Foucault. Rogai por nós. Foucault. 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 Foucault.